Fala galera, Bruno Aureli aqui com mais um vídeo de gameplay e hoje vamos jogar de Havager Shops no Vintage, o formato proibido. Então antes de começar, já deixa o like, se inscreva, participa da nossa Riva para ajudar o canal, olha os vídeos dos patrocinadores aí embaixo e vamos para a jogatina. Estamos de volta com mais uma jogatina de Havager Shops e essa mão aqui está maravilhosa, hein? A gente consegue fazer a esfera turno 1, né? Eu estou só vendo se vale a pena fazer pelo Shop ou pela Tumba. E turno 2 a gente vai interagir ou fazer um Crystalline Giant. Estamos no draw, vamos lá. Sempre bom ter um Sphere Effect na mão inicial, o formato é completamente degenerado por causa disso. Boxing no formato. Perdei, ok. Estamos contra um deck azul, nossa mão está bem média. Eu vou preferir fazer a esfera antes de dar o... Deixa eu abrir o de black. Vou fazer, né? Pode morrer agora. Vantagens do Vintage. Formato muito bom para fumantes. Beleza. Repetition. Beleza. Dark Petition vai custar 3 só, né? Ou 2, não. Eu devia custar 2 só. Outra Dark Petition. Beleza. Vai sobrar 3. Tensia. Tá bom. Depois de tudo isso o cara vai dar uma necropotência. Vai pagar, né? Pagou 8. Beleza. Espero que ele não tenha interação para a esfera. E eu vou começar de Workshop. Já que o deck dele não... Tem que descartar, só que toda vez que ele descartar por causa da necropotência, ele exila aquela carta e ele vai perder a drawstep. Então, ele vai trabalhar com 7 cartas. Só. Só com todas as... Depois vocês deixam aí embaixo o que vocês acham desse setup de parecer minha cara. Vamos lá. Workshop. Fear of Resistance. Resolveu. É muito bom se o cara tiver de realmente destornos. Acho que ele deve ter tacado essas Petitions no Grave para ver se ele... Se ele já limpa. Ou ele só contou errado, né? Eu quero fazer todos os Monarock. Comprar um Revoca. Quatro cartinhas. Estava 12. É, agora ele precisa garantir que ele vai... Ganhar na volta. Senão ele vai morrer com os Monacrypt. É, eu acho que ele tem que parar em 4. Se ele for para 3 Monacrypt perder, ele morre. Outra esfera, Revoca. Outra esfera, Revoca. Outra esfera, Revoca. Outra esfera, Revoca. Eu confio em você, Dequinho. Mas tem aqui de pão, pá. Ah, tem uma esfera, também fode. Isso, mano. Vamos lá. Outra esfera. Outra esfera. Ele não pode dar... Ah, não. Ele pode picar o Monavote. Só que aí ele vai perder o Monavote e ele meio que perde o jogo. Eu estou só calculando para ver se tem alguma jogada que eu posso fazer de diferente entre o Baixo Waste, Tumba, Atolaria. Mas não. Eu vou fazer... Eu vou fazer a Atolaria. Vou fazer a Torne por 3 Monas por causa da esfera. Agora tudo dele custa 2 a mais. Eu não consigo gerar mana aqui. Tipo, eu consigo. Só que eu gero 2. Tudo na minha mão custa... Os Cristalino custa 4. E o Sovereign custa 7. Vai lá, mano. Boa sorte. Perdi, mano. Perdeu, mano. É cripto de caralho. Vai ter que me matar com essa mão, porque ele não pode estourar FED. Ele vai dar um... Ah, ele pode estar de paradoxal, mas geralmente não vai dar de Petition. Como que faz um tempinho que eu estou atualizado do vídeo? Rodamos. Cabalrito. Algo Motos Will? Ah, morreu. Não, peraí. Não, morremos não, mano. Ele fez Algo Motos Will. É, só que ele não tinha o que fazer. Ah, que delícia. Ai, mano. Tá, beleza. O que que a gente quer? O cara mandou aqui. É, acho que vocês não estão conseguindo ver porque o bagulho do chat está na frente. Ele mandou. Ops, matemática é difícil. Queremos Kenji's para parar o Algo Motos Will e talvez Pest in Flames. Nós queremos Needles para parar o Algo Motos Bargain e Necropotência. É a Trap, não. É só, mano. Cartas aqui eu não quero. Barcão. Não quero barcão. Stone Coil. Meio Bostola também. É que se bem que a Stone Coil, ela me ajuda com o plano de poder operar com pouco terreno, né? Fornear o Plate eu não quero. Cristalino. Eu vou tirar todos os cristalinos. Ah, não. Fleet Wheel com certeza, né? Tem bicho do outro lado. Com esses montes de esfera aqui. Mandar um para o cara. Eu falei para o oponente. Se eu soubesse fazer conta de matemática, eu não estaria jogando T-Shops. Ele começa agora, né? Ele vai me ligar bem... Está bem da hora, né? Dá para a gente meter um revoker para Necropotência ou possivelmente... Eu não vou dar F6 porque eu posso ter uma... Mad Break Trap. Essa mão aqui. Ancestral Vical. Ok. Black Lotus. Ok. Se ele não fizer nada com essa Lotus agora, o revoker vai... Fazer alguma... É divertido, cara. É assim... É chato... Você ser rasgado no vintage. Mas é divertido as interações que acontecem. Olha o turno do cara, mano. Isso aqui é muito divertido. Beleza. Vai comprar um monte de cartas, mas eu vou meter o revoker. Só que a gente tem uma balistinha. Nós temos 1, 2, 5, 6, 7. A gente consegue fazer uma balista para 3. Tipo, um clock bem rápido. Geralmente é um clock de uns... É, ele vai comprar um monte de cartas. Se ele não ganhar na volta, tem grandes chances dele não ganhar mais. Acho que eu vou ter que travar esse Sol Ring em vez de travar Necropotência. Porque ele já comprou cartas já. Se ele precisar comprar mais cartas, ele já está fodido. Tem que ter, né? Storm 1. Storm 2. Storm 3. A gente consegue fazer uma balista para 2. Se eu fizer uma balista para 2 agora, na volta eu bato 4, ele vai a 7. Se eu fizer uma balista para 3, na volta ele é 9. Depois eu vou bater 5. Eu posso gastar... A workshop não gera mana para habilidades de artefato. Ela só gera mana para castar artefato. Eu ainda vou ter a tumba e as moxers. As moxerdas. Para ativar a balista. Mas eu não vou conseguir ativar duas vezes. Se a workshop ativasse a balista, com a tumba eu conseguiria colocar dois marcadores. 4. 8. Não, 10. Caralho. Tá da hora. Não, mas tá certo. Tipo, eu escrevi um artigo sobre combos justamente, que fala sobre isso. Os combos, eles são tão absurdos, geralmente, que ele precisa interagir com uma peça. Hum, bola se daí, ó. Só que ele tem 10 de vida. Se eu do 8, né? Ele não tem acesso ao... Fodou, hein? Se eu comprar uma tolária... Ah, não, ele tá descartado. Ah, ele castou um. Porque ele não tem tutor aqui, né? Ah, ele deu recall. Tá com a porra do topo revelado. Ah, ele pode olhar, mas eu não posso ver. É, mas ele só pode pagar mais 3 de vida. Preta, então. Ele já baixou o land. Led... A led funciona bem. Ah, mas a led não funciona por... Ah, não, ele tem mana pra caralho aqui. Só que o lance agora é a vida, né? Tipo, a gente dá as cartas da mão dele. Pode ir ao geral. Queria que essa dúzia fosse um ciso. Eu passei com a porra... Pagar mais 1 de vida. Vou nem deixar ele pegar a carta, mano. Vai que maluco pega um bagulho. Ganhamos de 2 a 0. Porque o oponente deu um ad nausia, uma suprema aqui no Bola Cidadão. E a gente conseguiu ganhar. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Usem o meu cupom de desconto nas lojas parceiras. E participem da rifa para ajudar o canal. Vou deixar os links todos aqui embaixo. Até a próxima.